Malha fina, na verdade, são aquelas declarações analisadas e que, por uma razão ou outra, um erro ou uma necessidade da Receita verificar a documentação, elas ficam aguardando ou a retificação pelo contribuinte ou que a Receita chame o contribuinte para verificar a documentação. Nós temos muitos motivos, mas os principais que representam aquele número significativo, primeiro é a omissão de rendimentos, não só do declarante como dos dependentes. É muito comum o declarante utilizar a dedução de um dependente e não, às vezes por falta de conhecimento, saber que esse dependente teve rendimentos. Então, aí, nesse caso, há uma omissão desse rendimento. Um número também bastante significativo é de imposto de renda retido na fonte. Essa divergência entre o contribuinte informa na sua declaração e que as empresas, aquelas que fizeram a retenção, que recolheram esse imposto, informam para a Receita Federal. Essa divergência também é bastante significativa. nós temos outras coisas como previdência, previdência privada também, e ainda despesas médicas. Como resolver esse problema, para ele regularizar, consultar do extrato, ele verifica se ele tem razão, ele aguarda, ou até pode fazer um agendamento na página da Receita, para levar na unidade, na delegacia de atendimento, levar a documentação e apresentar para corrigir essas informações. Agora, ele pode também fazer a declaração retificadora, se ele entender que aquilo que a Receita está falando para ele está realmente errado, chamou atenção, mostrou, ele vai lá e retifica essa retificadora. Se ele tiver certificado, ele pode fazer diretamente na página, ou então baixar o programa, ou no mesmo programa que ele já tem baixado, ele faz a declaração retificadora, e entrega na Receita, e se tiver direito à restituição, automaticamente, nos lotes subsequentes, ele estará recebendo o valor da restituição. Todo contribuinte que entrega a sua declaração com imposto a pagar, ou a restituir, ou até mesmo sem imposto a pagar ou restituir, deveria, sempre que entrega a declaração, consultar o extrato dessa declaração, para verificar se essa foi processada, se está processada corretamente, ou se tem alguma pendência.